Pensa Manaus, saúde! Nove horas e seis minutos, você já sabe, né? Todas as quartas-feiras nós temos, nesse horário de nove horas, o Pensa Manaus Saúde. Hoje, a gente conversa com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Amazonas e professor universitário, Euler Ribeiro Filho. Doutor Euler, seja bem-vindo à programação. Muito bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de, de antemão, agradecer esse espaço aqui que a Band News está nos oferecendo para fazer qualquer tipo de esclarecimento para a população que busca serviços com qualidade de segurança. A gente fala, quando a gente fala de cirurgia, né? Muitas pessoas se espantam e acham que não é possível, né? Fazer uma cirurgia plástica, mas existe uma sociedade brasileira de cirurgia plástica e existe alguns serviços também que são ofertados, né? Mas, primeiramente, pergunto o que está sendo preparado aqui para o nosso estado, para a nossa região? Berto, para você ter uma noção, a Sociedade Cirurgia Plástica Regional Amazonas ainda é a sociedade mais jovem nos 70 anos de existência da cirurgia plástica no Brasil. Nós temos apenas nove anos e agora estamos na quinta gestão, eu como presidente agora e temos como metas principais para esse bienio a consolidação das informações de cúnio principal que vão ser voltadas através de ensino e pesquisa continuado para todos os cirurgiões plásticos. Hoje nós somos 30 cirurgiões plásticos aqui no Amazonas, credenciados, bem formados com cirurgia geral, três anos de cirurgia plástica e todos os membros associados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Amazonas. Então, a nossa programação para esse bienio são de, no mínimo, 18 palestrantes a nível nacional e internacional que vão nos visitar para nos passar todas as informações de cúnio técnico e também educacional, para que a gente tenha um mapeamento maior e uma consolidação de todas essas técnicas que estão sendo feitas não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Isso dá uma segurança, né? Porque muitas pessoas, a gente se falou em alguns anos, né? Recente, por sinal, de pessoas que saem daqui para fazer cirurgia em outro lugar. E aí, vem desse local, até fazem a cirurgia, mas depois vem as consequências. Vem infecção, vem isso e aquilo mais. E aqui você está dizendo que tem profissionais altamente capacitados aqui no nosso estado para fazerem qualquer tipo de serviço, né? Isso. Na formação do cirurgião plástico, o que eu queria colocar e frisar bem é que o cirurgião plástico hoje, ele estuda seis anos de medicina, depois ele faz, no mínimo, dois anos de cirurgia geral e depois ele faz, no mínimo, três anos de cirurgia plástica. Então, se você somar isso aí, são onze anos estudando. Depois, nós temos todas as qualificações dentro da própria sociedade, né? Você tem que desenvolver um trabalho, esse trabalho tem que ser aprovado e você tem que fazer uma defesa. É como se fosse um mestrado, você tem que aguardar entre dois a cinco anos para poder fazer isso. E quando você começa a enveredar por esse mapa de educação, dentro da própria sociedade também você vai crescendo. E nesse crescimento, você acaba se aventurando também dentro da administração da própria sociedade. Então, você começa como tesoureiro, depois passa a secretário e vem a ser o presidente. Uma coisa extremamente importante que você colocou é o seguinte. Hoje, no país, se você está vinculado ao site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você consegue verificar lá quem é o cirurgião que você está sendo atendido ou está lhe orientando. Se esse cirurgião for do quadro da sociedade, você pode ficar tranquilo que com certeza você está em boas mãos. Mas se esse cidadão que se diz cirurgião plástica não faz parte do quadro da sociedade, alguma coisa está errada. O outro ponto de vista tocado é que existem muitas facilitações para você fazer cirurgias fora do nosso país. E o nosso problema maior, com certeza, foi a Venezuela. Eu não sei se vocês sabem, mas no ano de 2017, ocorreram oito óbitos na Venezuela, nos quais os corpos, quando retornaram ao país, voltaram totalmente oucos. E foi aventada a possibilidade até de manipulação desses órgãos para coisas ocultas. Ou básicos. Mais ou menos isso, como se fosse um tráfico de órgãos. E para que vocês tenham uma noção maior, nós visitamos o Ministério Público, fizemos a denúncia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da diretoria. O presidente da sociedade esteve aqui no Amazonas, junto com o seu secretário, junto com a representação também jurídica, para que isso fosse visto como um problema pública, porque esses pacientes, quando voltam, eles não têm o tratamento adequado, porque eles não têm um médico que seja assistencial para eles. E eles acabam tendo toda essa assistência a nível dos pronto-socorros. Esses pacientes evoluem, sim, com infecção, com seroma, com necrose de pele. Isso acarreta em custos maiores, não só para o Estado, mas para o próprio paciente. Eu já atendi inúmeros pacientes que vieram de fora, todas da Venezuela, com complicações terríveis. Com perda de pele, com necrose tecidual profunda, com secreção purulenta, saindo do abdômen, saindo das coxas, saindo do bumbum. Então, eu digo assim, é um barato que acaba saindo muito caro. E tem pessoas que acabam pagando com a própria vida. E se, só para a gente ter uma ideia, esse barato seria quanto, em média? Menos de 90% barato, porque seria uma cirurgia correta e segura? Olha, eu acho que com toda essa problemática social e política que a Venezuela vem sofrendo, hoje, eles acabam cobrando em torno de 20% do que é o valor necessário para que você dê uma condição adequada para esses pacientes. Um valor atrativo, mas nada seguro, né? Nada seguro. Para você ver, esses pacientes vão, eles ficam em hotéis, hotéis muito baratos, sem condição nenhuma de higiene. Eles são transportados logo a seguir da cirurgia, não tem o respaldo do descanso pós-operatório e não tem também nenhuma cobertura antibiótica, anti-inflamatória, porque não tem no país. No local onde eles operam, os cirurgiões de lá fazem a consulta via internet, não estão vendo pacientes, pedem qualquer tipo de exame, não tem um critério do pré-operatório, porque se você é abaixo de 40 anos, sem patologias nenhuma, é um pré-operatório. Se você tem acima de 40 anos, sem nenhuma patologia, é outro pré-operatório. Se você tem acima de 40 anos e tem comorbidades, como principalmente diabetes, hipertensão, é outro pré-operatório. A gente, na maioria das vezes, tem que operar a nível de centro cirúrgico, em uma instituição hospitalar credenciada, autorizada pela Anvisa, numa equipe cirúrgica que tem que ter, no mínimo, três componentes médicos, sendo eles o anestesista e dois outros cirurgiões, o principal e o auxiliar. E, para você ter uma ideia, minha equipe são sete pessoas para cuidar de um único paciente. Você vai para lá, é operado por um cirurgião, que às vezes faz a própria anestesia, e aí ainda tem um outro auxiliar que não é médico. Então, instituições questionáveis, e você está dando chance para que as coisas realmente não aconteçam da maneira correta. A primeira ação, podemos dizer assim, é checar se esse profissional está ali enquadrado, junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se tem ali o nome dele, se tem a... E, a partir dali, você consegue ver todo o currículo desse profissional para saber se ele está gabaritado a fazer qualquer tipo de procedimento, né, doutor? Com certeza. No site da Sociedade, só os profissionais que realmente estão formados, bem formados e qualificados para atender a população, estão inseridos naquele site ali, e tem toda a qualidade de serviço para lhe dar segurança e um resultado satisfatório. Então, uma das funções nossas hoje, da Sociedade, além de informar e formar os associados, é também esclarecimentos para a população para que eles não comprem gato por lebre, né. A outra coisa importante também é a defesa da especialidade, porque hoje nós não temos só esse tipo de problema dos pacientes que saem do país para operar além fronteiras, mas nós temos também os invasores de especialidade, né. Por exemplo, existem outras especialidades dentro da medicina que se colocam como competentes para fazer lipoaspiração, para fazer correções ditas específicas do especialista da cirurgia plástica. E também tem outras áreas de atuação, né, que fazem atuações na face, ou então com componentes biológicos. Existem alguns farmacêuticos que tentam fazer cirurgia plástica, existem alguns dentistas que tentam fazer cirurgia plástica. E isso tem ocorrido alguns atritos entre os conselhos regionais, tanto de medicina, quanto de odontologia e quanto de farmacologia, mas os conselhos estão sempre se reunindo para mostrar para a população que cada especialidade tem a sua área de atuação. O que acontece, na maioria das vezes, é que no caso de um dissabor, na complicação, o que fica maculado não é nem a área da odontologia, nem da farmaco, nem dos médicos estetas, nem das esteticistas que se aventuram nesses casos, mas o que vai veiculado é que a cirurgia plástica mata fulano. A cirurgia plástica deixou uma sequela assim e... Automaticamente vem com cirurgião. Vem com cirurgião plástica e isso não é o que tem ocorrido, né? Sim. E vão chegando aqui as perguntas a todos os nossos ouvintes. Tem uma ouvinte aqui que ela não quer se identificar, ela está dizendo que quer fazer um procedimento de rinoplastia. Ela fez aqui três questionamentos, vamos ver se dá para responder. Vamos lá. Qual a idade recomendada para fazer o procedimento, se tem algum perigo, principalmente para quem tem problemas como remite, e quanto que demora o processo de recuperação? A idade, a gente sempre advoga que o desenvolvimento nasal na mulher gira em torno dos 15 anos de vida e no homem 18. Então, acima desse processo, se a gente tiver que fazer qualquer alteração cartilaginosa e óssea, a gente geralmente tende a fazer acima dessas duas idades, de 15 anos para as mulheres e de 18 anos para os homens. Se você tem uma remite alérgica, como o processo é alergênico, a gente tem que tratar esse processo para ele operar fora do processo alergênico, para que a gente tenha todas as estruturas adequadas para a gente fazer as alterações. Existem casos que o cirurgião plástico entra associado ao otorrinolaringologista para fazer algum tratamento de septo muito específico, ou então, às vezes, dos cornetos também, que fazem parte dessa fisiologia nasal. E a última pergunta dela foi da recuperação. O nariz é um procedimento que, na maioria das vezes, ele não é doloroso, mas ele fica demaciado. Então, geralmente, os pacientes conseguem retornar, principalmente quando tem as fraturas, em torno de 15 a 21 dias depois do procedimento para as atividades laborativas. Mas para as atividades físicas mais elaboradas e mais árduas, com certeza é depois do 30º dia. O nariz é algo que as pessoas muitas vezes aparentam ter medo de fazer. Até pelos exemplos que se tem aí, vocês veem grandes ídolos fazendo algum tipo de cirurgia e, aparentemente, as pessoas não se agradam muito com o que vêem. É um procedimento bastante delicado, o nariz, ou é mais difícil, não é, ou não? Olha, eu classificaria que a curva de aprendizagem para a cirurgia nasal é uma curva de aprendizagem longa. Tanto o nariz quanto a face, que é a primeira impressão que você deixa quando você lida com o público. Você tem que ter cuidados e também ter cuidado até na indicação do que você vai fazer para você não mudar as características da origem dessa pessoa. Você tem que aliviar alguns aspectos muito exacerbados, mas também não mudar a característica da etiologia do rosto. Então, com certeza, é uma das cirurgias mais difíceis. Por isso que eu te falo que, quando outros especialistas se aventuram, eles não têm essa noção anatômica adequada e também não têm essa noção da tridimensionalidade do nariz nem da fisiologia nasal. Quando você vai alterar uma asa nasal, quando você vai alterar o ângulo interno da válvula interna nasal, você está alterando automaticamente a respiração dessa pessoa, ou para melhorar ou para piorar. Quando você vai fraturar, que você afina demais o dorso nasal, você tampona toda a penetração do ar no corneto superior, que vai filtrar esse ar, aquecer esse ar, lhe proteger de qualquer vírus, bactéria ou qualquer outra coisa que entre em contato com as vias aéreas, que é uma das nossas primeiras proteções. Então, com certeza, é uma cirurgia difícil. Agora são 9 horas e 21 minutos para as pessoas terem acesso ao serviço da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem algum contato, tem algum e-mail ou é diretamente no site? Se você quiser entrar em contato diretamente com a Regional Amazonas, você pode ligar para 929-8426-3102. Esse telefone é meu particular e eu mesmo, presidente, vou responder as suas perguntas depois de nós passarmos tanto pelo secretário, que é o doutor Gustavo, quanto pelo meu tesoureiro, que é o doutor Jorge Cabral. Então, a gente sempre que tem alguma pergunta importante ou mais simples que seja, a gente faz a nossa reunião para ir respondendo gradativamente todos esses detalhes. Agora, se você quiser saber quem é o seu cirurgião, você entra no site sociedadebrasileirocirurgiaplástica.com.br e lá você coloca encontrar meu cirurgião. Quando você colocar o nome lá, põe lá Euler Ribeiro Filho, você vai ter a minha ficha completa de todos os 30 componentes que estão aqui em Manaus. Perfeito. A gente conversou aqui no Pensa Manaus Saúde com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Amazonas e professor universitário Euler Ribeiro Filho. Doutor, muito obrigado pela sua participação e aí a gente promete voltar em outro momento falando sobre outro assunto também. Bom dia. Muito obrigado.